Para a Central, Gazeta de Notícias, Priscila Espíndola. E os professores da Universidade Federal de Alagoas entraram em greve desde a última segunda-feira, por tempo indeterminado, entre as reivindicações, reajuste salarial. A gente está recebendo aqui no Gazeta News Manhã o Jailton Lira, que é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Seja bem-vindo à Gazeta News, Jailton. São diversas reivindicações, não apenas de reajuste salarial, né? Bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Na realidade, a pauta de negociação com o governo é bem mais extensa. Nós viemos em um processo de negociação desde novembro do ano passado, que, além da questão percentual, nós também reivindicamos a recomposição do orçamento das universidades, que está aquém do necessário. Reivindicamos que haja uma maior atenção em relação à estruturação da universidade pública. A carreira docente tem que ser reorganizada, reestruturada. Nós começamos uma greve, na verdade, acompanhando a greve das federais em todo o país. Então, por exemplo, aqui em Alagoas, nós temos já o Instituto Federal de Educação em greve, desde o mês passado. Nós temos os técnicos administrativos em greve desde o mês passado. E agora os docentes se juntam a essa mobilização que já é coletiva, e já abrange mais da metade das federais em todo o país. O que foi oferecido não recompõe as perdas salariais dos últimos anos? Não. A solicitação feita pelos sindicatos foi de 7% em 2024, 7% em 2025 e 7% em 2026. O governo ofereceu, agora na semana passada, um percentual de zero em 2024, 9% em 2025 e 13.000% em 2026, o que totaliza 12.000%, portanto, muito abaixo dos 22% de pedidos pelo movimento sindical. Também o governo já publicou a portaria, no dia de hoje, em relação à alteração de auxílios, saúde, alimentação, auxílio e creche. Qual é o problema desses auxílios? É que eles não contemplam o nosso segmento de aposentados. Eles só contemplam os servidores da ativa. E a gente defende uma paridade entre ativa e aposentados também. Vocês estavam hoje presentes na mobilização das centrais sindicais, também levando essa pauta da Universidade Federal de Alagoas? Estávamos lá junto com outros servidores públicos federais, estaduais e municipais. em um movimento unificado, tanto com a UFAO como com o IFAO. Nos dois casos, nós temos agora um cenário em que toda a educação federal está em greve, tanto docentes como técnicos. E estávamos lá colaborando com o debate, em relação ao 1º de maio, e naturalmente reivindicando uma educação pública, que para ter qualidade tem que haver investimento público, e tem que valorizar os seus servidores. Jailta, a gente vem acompanhando aí a pressão que o presidente Lula e o governo federal como um todo vem passando para reajuste de servidores federais. Isso inclui também os docentes das universidades federais. E a sinalização do governo é de que as medidas realmente não sejam atendidas nesse momento por todo o controle e por toda a discussão que envolve as metas fiscais propostas pelo Ministério da Fazenda. Se essas metas, se essas reivindicações, melhor dizendo, não forem de fato atendidas, como ficará a Universidade Federal de Alagoas? Realmente essa paralisação não vai até o fim? Como é que vocês estão trabalhando e pensando nessas perspectivas? A greve foi aprovada para que ela fosse uma greve por tempo indeterminado. Então, na realidade, essa greve é para pressionar o governo a, de fato, negociar com as categorias. O que acontece com o orçamento público é que ele é um orçamento em disputa. Então, nós temos o judiciário de um lado, nós temos o poder executivo do outro, nós temos o Congresso disputando parte do orçamento federal e nós estamos entrando na disputa do orçamento, que não só é, Thais, uma questão técnica, também é questão política, na medida em que o governo faz opções sobre onde é que ele irá investir aquele recurso, que é, na verdade, resultado da contribuição de todos nós, população de maneira geral. Então, a nossa avaliação é que o governo conseguiria, se ele fizer um esforço maior, melhorar a proposta que foi apresentada, contemplar o servidor com algum percentual para este ano e, finalmente, resolver a questão do estrangulamento financeiro das universidades. A UFAO, por exemplo, só tem recurso para pagar suas contas de água, luz, energia, limpeza, segurança, até o mês de agosto deste ano. Então, o governo tem que resolver essa questão porque não é possível manter a instituição funcionando quando se quer há recurso para manter serviços básicos. Então, essa pauta é mais ampla do que a questão salarial, embora a questão salarial também seja importante, porque é uma forma de valorizar os servidores públicos que prestem serviço à população. No âmbito nacional, vocês estão ali lutando para ter uma conversa mais próxima com o governo federal? Nós temos reuniões através dos sindicatos nacionais, já tivemos conversas com as bancadas parlamentares, foi agendada uma nova mesa de negociação para o dia 13 de maio, portanto, até o dia 13, a tendência é que a greve continue e que ela se expanda, porque é uma série de universidades federais que estão já com assembleias marcadas para os próximos dias, para a deflagração da greve também. Então, é preciso que o que já foi oferecido e proposto pelo governo federal seja realmente reavaliado nesse momento? É importante que eles reavaliem porque o orçamento vai ser debatido agora, a partir do mês de maio, e nós temos que ter uma peça orçamentária que, de fato, valoriza aquele que foi o discurso do presidente Lula durante a campanha eleitoral, que é um investimento na educação pública gratuita, para que ela tenha a qualidade que a população precisa, reivindica, e é obrigação do Estado fazer com que essa educação aconteça. Os estudantes aprovados para início esse ano já iniciaram nesse momento ali de crise e de greve, de paralisação dos professores. Essas aulas possivelmente vão entrar num calendário especial para a recomposição? As aulas foram suspensas já na sexta-feira passada. A greve foi deflagrada na quinta-feira e as aulas foram suspensas já a partir dessa semana. As aulas da graduação. Nós estamos, enquanto comando de greve, direção da UFAL também, pleiteando a suspensão das aulas da pós-graduação e de qualquer atividade de extensão. Tivemos ontem uma reunião com o comando de greve, tivemos uma reunião ontem com os diretores de unidades acadêmicas e as pessoas que coordenam os cursos da universidade, são mais de 80 cursos, e nós pactuamos que o comando de greve irá definir nos próximos dias quais são as atividades tidas como essenciais. O que não for atividade essencial, portanto, não vai funcionar durante essa fase da greve. De todo modo, não haverá prejuízo para a classe estudantil. Sim, depois que houver o fim da greve... Não haverá prejuízo depois. É, já é um prejuízo, claro, né? Já é um prejuízo, verdade. É, para toda a sociedade, de qualquer maneira. Mas, após o fim da greve, nós vamos discutir junto ao Conselho Universitário da Instituição a reposição do calendário acadêmico, evidentemente, e como minimizar as perdas que eles tiveram e terão nesse momento de greve. Sem dúvida, esse tipo de movimento, que une também a Universidade Federal de Alagoas às outras universidades que também estão nessa luta por reajuste de salários, de outros, numa pauta muito mais ampla, unem os professores, unem os trabalhadores da educação federal num propósito só. A linguagem tem sido a mesma de todos os movimentos em outros estados? Sim, nós temos tido uma preocupação de dialogar com a comunidade acadêmica, que compreende não só técnico e professor, mas também as pessoas estudantes que frequentam a instituição. Nós sabemos que há um impacto, evidente, a população, obviamente, quer o serviço funcionando, mas nós chegamos a um ponto que não tem como funcionar da maneira como nós temos hoje, em termos de condição de estrutura física e base orçamentária e financeira. Então, a nossa exposição é de tentar ver se a gente consegue, junto ao governo federal, reorganizar esse orçamento da instituição, tanto da Universidade como dos Institutos Federais de Educação, para que nós possamos, no retorno, oferecer um serviço com melhor qualidade, mas que cumpra os objetivos definidos pela Constituição, pela LDB, que é justamente a oferta de educação pública de qualidade para a população que mais precisa. Essa é a nossa meta e a gente entende que o servidor público, ele não pode ser preterido desse movimento de reorganização financeira do Estado para prestar esse serviço à população. Jair, dentro dessa pauta, a revogação das medidas ali, já faladas, inclusive durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sido um desafio maior, já que os docentes e toda a classe dos servidores das universidades consideram que são medidas que atacam o funcionalismo público? E que medidas são essas para que a gente deixe claro? Eu vou mencionar duas que são centrais. A primeira era a revogação da nomeação dos reitores que foram nomeados fora da lista tríplice ou que não conseguiram atingir o primeiro lugar nas eleições realizadas em cada universidade. O governo tem demorado demais em relação a isso, tanto é que vários reitores e interventores concluíram o mandato. A gente está pautando que o governo, de fato, cumpra o que estabelece a lei federal e nomeie o primeiro colocado na lista tríplice, que é assim que funciona desde há mais de 20 anos. E também nós temos ainda problemas em relação à progressão dos servidores. Então, os servidores que eventualmente têm um cargo de chefia, de coordenação de curso, ele não consegue apresentar documentação para progressão na carreira no prazo determinado e a gente é obrigado a judicializar essas questões junto às comarcas de todo o país para conseguir algo que é produto do trabalho do docente. Porque, veja, embora essa progressão não aconteça num prazo devido, a própria universidade, ela utiliza essa pontuação, essa produção acadêmica do docente para ter notas de qualidade junto aos cursos e assim por diante. Então, a gente está com essa pauta, que não é pauta financeira, portanto, é definição administrativa, definição política, infelizmente, caminhando muito lentamente. Dentro desse pacote de reivindicações, o que vocês, qual é a perspectiva do movimento em relação ao atendimento pelo governo federal? Nós estamos reorganizando a pauta porque, a princípio, a pauta também previa que a carreira fosse reorganizada, além do reajuste. Entretanto, o governo ofereceu uma proposta de carreira muito baixa, apenas 4% de acréscimo de metade da carreira para frente, de maneira que aqueles servidores mais novos não seriam beneficiados e a gente só beneficiaria um grupo minoritário, no nosso caso, professor titular. Então, nós estamos reorganizando essa pauta para focar na questão do reajuste porque, já que o governo oferece um percentual para a carreira, ele pode pegar esse percentual e complementar a proposta que foi apresentada inicialmente. Então, esse é o nosso esforço agora de reorganização junto ao governo. Esperamos que ele tenha sensibilidade para impedir que essa greve demore muito e penalize ainda mais a sociedade. É necessário, é um movimento necessário. A gente não tem como questionar a validação da greve, do movimento por todos os docentes e profissionais das universidades, especialmente da Universidade Federal de Alagoas, que há muito tempo, né, Jair, vem brigando, vem nessa luta aí por recomposição salarial e por essas outras reivindicações que estão dentro de um pacote que agora está vivendo esse processo aí e num momento realmente bem complicado em relação à economia no país, em que as metas mudaram e aí a gente vem da perspectiva de um governo federal mais duro em relação ao atendimento de propostas. Eu deixo a palavra final com você para falar sobre o movimento e sobre a importância e também uma palavra para os estudantes que estão aí esperando respostas. Então, nós vamos fazer um diálogo com os estudantes na próxima sexta-feira, estamos marcando a reunião com o DCE, Centro Acadêmico. É importante frisar que a gente da UFAO esperou até um tempo para ver se entrava o movimento de greve ou não, porque a gente teve uma assembleia anterior ao recesso, no dia 21 de março. Aguardamos praticamente três semanas para ver se o governo avançava na negociação. Como não avançou, a gente foi obrigado a declarar essa greve e é importante ressaltar que o servidor público federal está há seis anos sem reajuste. Portanto, não é uma situação nova, é uma situação que vem se arrastando, já há algum tempo, infelizmente, chegou a um momento insustentável e a gente informa a comunidade acadêmica que tão logo essa greve passe, nós vamos reorganizar o calendário e voltar a fazer com que a instituição funcione plenamente, até porque esse é o nosso objetivo central, é continuar trabalhando. Greve sempre é algo excepcional quando o canal de negociação não funciona. Se esgota, né? Então, a gente foi obrigado a fazer essa paralisação agora e esperamos que ela dure pouco. Mas aí também depende da disposição política do governo federal em negociar de maneira séria com a proposta concreta para os servidores. Jailton, eu desejo uma boa sorte nesse movimento, na jornada aí que vem pela frente e que todas as reivindicações, se não pelo menos a maioria das reivindicações, sejam atendidas. Obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente com certeza vai voltar a conversar em outras oportunidades. Agora...